Música Onde eu dançava sozinha Até que na pista Conhecia a sua filha Uma nação de cintiais Na voada Pedi o espanhol Na carne Invitei tanta história Nem sei se a carne Foge a memória Todas as moças São partes que encontrei em mim Ei, sonhou e querem Um grande amor Totalmente pra si Pense em mim Em tudo aquilo Que faço eu Pois é a coragem Não só Pra dizer adeus Pense em mim Tudo aquilo Que ainda sou eu Mentira, sonhos E perdoeus Que a vida me deu Você me sentia sozinha Com você não sabia esperar Em todas procurava o futuro Que nenhuma poderia me dar Todo amor Que dentro de mim Pode haver Rouba a cintiais E usa só Pra você Pense em mim Em tudo aquilo Que ainda sou eu Você me sentia sozinha Ou se é coragem Ou só Pra dizer adeus Que em todas procurava o futuro Que eu sentia sozinha Que eu sentia sozinha E em todas Em todas procurava o futuro Que nenhuma poderia me dar Todo amor Todo amor Que eu sentia sozinha Que dentro de mim Pode haver Rouba a cintiais E usa só Pra você Pense em mim Em tudo aquilo Que faço eu Pense em mim Pense em mim Pense em mim Pense em mim Vida lhe deu